Está prejudicado o debate feito hoje. Com todo o respeito ao deputado. Com todo o respeito ao deputado, mas ele está utilizando a palavra intensivamente. Concordo que... Próximo projeto, número 4.323 de 2019, do senhor Eduardo Cury, que altera a lei 12.529 de 30 de novembro de 2011 para dispor sobre os critérios de elegibilidade, vedações, impedimentos e processo de escolha dos conselheiros do Tribunal Administrativo de Defesa Econômica e da Outras Providências. Apensado ao PL 156-2020, relator, deputado Kim Cataguiri, de São Paulo. Discutido, presidente. Temos sobre a mesa dois pedidos de retirada de pauta. Deputada Fernanda Melchione e deputado Rubens Pereira Júnior. A palavra está aberta para defender o requerimento de retirada de pauta, deputada Fernanda. Como se trata de uma mudança na investidura do Tribunal Administrativo do Cade? E que, obviamente, tem repercussões na forma como o Cade atua, nós temos uma predisposição a pedir um debate maior nesta comissão. De acordo com o relator, o principal ponto de substituto aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços é a imposição de requisitos técnicos para a investidura no cargo de conselheiro no Tribunal Administrativo do Cade. Com efeito, nos termos dos substitutivos, os conselheiros terão que ter experiência ou experiência no setor público ou privado. Sobre-se isso, há necessidade de formação em área correlata às competências do Cade. O resultado é que teremos um Tribunal Administrativo com membros indubitamente qualificados. Frisa-se que o requisito atual é, além da idade mínima e reputação libidada, ter notório o saber jurídico e econômico. Que é um requisito bastante genérico. Nós queremos concordar que o requisito é bastante genérico. Então, por aqui já temos um ponto de partida importante. Agora, quando se trata dos requisitos que o projeto propõe, me parece que é preciso avançar. Muitas vezes, espaços como esse, que deveriam servir justamente de controle, acabam sendo tragados por interesses privados. Senão, não se explicaria vários processos vergonhosos que foram autorizados pelo Cade, depois não tiveram sequer investigação ou, enfim, um debate. Então, eu penso que esse debate, deputado Kim, de quais as qualificações é o que nos permite pedir mais tempo de debate desse debate. Não a concepção a priori do projeto original, que, de fato, eu acho que é uma preocupação legítima e necessária. Que as indicações são, de fato, muito vagas. E esse é um pouco o objeto que a gente gostaria de debater com mais calma com o relator. O PL também proíbe que integra o Tribunal Administrativo, aqueles que incorreram em ineligibilidade, nos termos da ficha limpa, o que é correto, enfim. O PL também diminui em duas cadeiras o tamanho do Cade, sustentando o relator a necessidade de diminuição de custos e ociosidade do Tribunal Administrativo, que é discutível se o Tribunal Menor consegue avançar nas competências, né, da fiscalização, etc. O que, o meu problema também não é a priori, mas aquelas qualidades que vocês estão pedindo. Por exemplo, uma formação nas áreas correlatas. Eu acho extremamente válido. Talvez a gente devesse esmiuçar essas áreas correlatas. E esse tema da experiência, né, em inestiva pública ou privada, pode até ser, mas talvez ter alguma espécie de tampão de período de tempo em que a pessoa vem da inestiva privada e dependendo da área que vem da inestiva privada, se tem processos que tramitem no Tribunal do Cade, pode ser aquela velha porta giratória no Brasil que tem significado leniência e muitas vezes direcionamento dos processos, né, dos órgãos de controle em várias áreas. Por isso a gente está pedindo a retirada de pauta desse projeto. Estou bem, a palavra está aberta para fazer a defesa do requerimento de manutenção de pauta. Senhor presidente, o relatório é muito simples, né, ele busca dar qualificação técnica, né, ou seja, que quem seja membro do Cade, que quem vá julgar se aquilo é um monopólio, se aquilo é um oligopólio, se aquela fusão pode ou não pode acontecer, se aquela aquisição pode ou não pode acontecer, aquela indicação tem a qualificação técnica, né, ou seja, o sujeito tem a formação acadêmica necessária para aquela área em que ele vai atuar, que é a área concorrencial, e que ele tenha também experiência ou no setor público ou no setor privado para atuar naquela área. É justamente, vai justamente ao encontro do que a deputada Fernanda Melchiorna acabou de colocar. O sequestro das agências reguladoras é um dos fenômenos que eu mais estudo, que eu mais me dedico e que eu busco impedir, né, que é justamente quando uma elite da iniciativa privada tem a capacidade de tomar instituições públicas de fiscalização e controle e de fazer com que essas instituições públicas de fiscalização e controle, que deveriam atuar para o consumidor, que deveriam atuar para o interesse público, passem a advogar por interesses privados e a proteger um mercado, um oligopólio ou um monopólio. A preocupação do sujeito sair de um mercado e ingressar na agência justamente para proteger o mercado do qual ele é egresso é uma preocupação que a gente trata no substitutivo, ou seja, a preocupação que foi colocada aqui é uma preocupação que está contemplada no projeto original, que está sendo debatido já desde 2019 e agora tem a conclusão do seu debate, e que está sendo tratada no relatório de minha autoria. É um relatório muito simples. Se você deseja que haja o período, assim como há na lei das estatais, esse período de quarentena. Na lei das estatais é para o sujeito que coordenou campanha política, é um sujeito que participou, que exerceu o cargo público, nesse caso é um sujeito que é egresso do mercado, que acabou de vir exatamente daquele setor em que ele está tratando da matéria concorrencial. Então, basicamente, qual que é o espírito da lei? Se você não quer que o Cade, se você não quer que a agência que trata de concorrência do nosso país seja sequestrada por interesses privados, oligopolistas, por interesses de quem quer proteger o mercado, ou por interesses políticos escusos, de quem não tem experiência e de quem só quer fazer um loteamento de cargo político para obter algum tipo de benefício depois, obter alguma propina, fechar o mercado em razão de algum benefício nesse sentido, portanto, aprove-se a lei para que o servidor seja qualificado e para que ele tenha, na investidura do cargo, a qualificação e a experiência necessária para exercer. Não dá para a gente colocar qualquer um para tratar de um dos órgãos mais importantes do nosso país. Em relação à redução do cargo, a redução do número de cargos vem justamente em relação à redução de demanda que nós temos tido no Cade e que nós estudamos ao longo do tempo para fazer esse relatório. Por isso, eu peço a manutenção em pauta, senhor presidente. Deputado Kim, eu quero lhe agradecer só um parênteses aqui, presidente. Vamos seguir adiante, pois não. Não, eu sei, eu sei. Eu quero agradecer os esclarecimentos. Eu gostaria ainda de pedir para o deputado, ainda na condição de relator, depois na análise, nos apresentar o tempo proposto, que a quarentena das estatais conhece. Mas hoje não tem nenhum critério que proíba que a pessoa venha de uma área no mercado, porque o Cade autorizou fusões absurdas. Absurdas. É um negócio escandaloso como é capturado para os interesses de determinados grupos que querem logopolizar a economia e a sua área de atuação. Se a gente pegar a fusão BR Foods, por exemplo, que concentrou quase 80% do mercado, um negócio escandaloso que gera problema na concorrência, aumento do valor para o consumidor, o que gera desemprego. Se a gente pensar também as fusões das empresas de telecomunicação. Então, sendo sensível aos seus pontos, mas também entendendo a necessidade de uma análise maior, nós vamos querer tirar a retirada de pauta para que se leia o relatório. E aí... Oi? Já foi lido. Para que se inicie o debate, pelo menos na tarde de hoje. Pois não, você só pode concluir? Pode ser? E aí o relator pode ir tirando as dúvidas ao longo do caminho. Muito bem. Presidente, pela ordem, o senhor me daria um minuto? Ah, pois não, deputado de senhores de bora. Obrigado, presidente. Presidente, é só para... Um minutinho. Só para não atrapalhar o debate. Mas eu preciso alertar a todos os deputados que estão aqui na CCJ e aos que estão nos acompanhando nos gabinetes, que eles tiraram semana passada o projeto da pauta da lei orgânica das polícias. Um agente que combate endemias e ele multa aquela residência que tem uma piscina abandonada que dá foco de mosquito da dengue, ele perdeu essa atividade para a PM. Então, esse tipo de projeto de lei que tramita em Brasília, nunca foi bem aceito aqui em Brasília. Mas agora aparece na pauta a toque de caixa... Presidente, presidente, deve começar a ordem do dia. Eu pediria só que a gente avançasse com a votação, senão vai ficar prejudicado o debate feito hoje. Com todo o respeito ao deputado... E com todo o respeito ao deputado, mas ele está utilizando a palavra intempestivamente. Com todo o respeito. Não tem moral na rua, não tem moral no Congresso. Agora eu quero ver como é que você vai fazer para pegar uma relatoria de um projeto. O projeto está aprovado. Seu mérito, pois não? Só agradecer ao senhor pela condução. Agradecer muito ao relator, deputado Kim Kataguiri. Mais um gol, viu, Kim? Você pode botar no teu currículo lá. O cara está... Mas agradecer a todos os deputados aqui, a oposição que, na verdade, não obstruiu e até colaborou. E a todos os deputados que deram esse voto de confiança a esse relatório. Obrigado, senhor presidente. E aí Obrigado.